Olá, olá pessoal, muito bem-vindos à nossa aula de legislação da saúde, legislação do Sistema Único de Saúde do SUS. Eu me chamo Patrick Meneghetti, sou professor de legislação da saúde aqui do CPC Concurso. Na tela, vocês podem acompanhar ali os meus contatos, e-mail, WhatsApp, Instagram, para que em caso de dúvidas, nós possamos nos comunicar. Lembrando, né, que quem não se comunica, se trumbica, já disse o Chacrinha e é a mais absoluta verdade. Não fiquem com dúvidas, gente. Entrem em contato comigo, que vai ser sempre uma satisfação auxiliá-los. Hoje nós vamos estudar o Decreto 7508 de 2011. Que decreto é esse, gente? Esse decreto nada mais é do que uma certa repetição, com algumas expansões, da Lei 8080. Sabem que no Brasil não basta ter a lei, nós temos que ter o decreto que regulamenta a lei. A Lei 8080, para vocês recordarem, é a chamada Lei Orgânica do SUS, Lei Orgânica da Saúde. Então nós vamos ter um decretinho aqui, que é o Decreto 7508, o qual nos trará alguns detalhes, alguns aperfeiçoamentos, alguns conceitos que as bancas adoram, né, e que vocês terão de saber. Então o Decreto 7508 regulamenta a Lei 8080, em específico sobre a organização do Sistema Único de Saúde, ou seja, nosso bom e velho SUS, planejamento de saúde, assistência à saúde, e ainda a articulação entre União, Estados e Municípios, chamada articulação interfederativa. Gente, esses conceitos caem em prova, caem, 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 caem muito, caem para vocês numerarem uma coluna com a outra, então tem que saber, tá? Cai, 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 cai muito. O que é região de saúde? Espaço geográfico. Ó a dica, região, geografia. Região, geografia. Para vocês não se perderem lá na prova. Então, espaço geográfico constituído, contínuo, perdão, primeiro, constituído, por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, identidades econômicas, identidades sociais e redes de comunicação e infraestrutura de transportes. Então, nós temos que levar em conta as identidades, a comunicação e os transportes, compartilhados com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Então, integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Certo? Fiquem ligados. Para não esquecer, região associa a geografia. Geografia associa aos municípios limites, limítrofes, próximos, perto. E, além disso, o que mais que eu gravo? Identidade, comunicação e transporte. Identidade, comunicação e transporte. Certo? Na memória, pessoal, vamos em frente. Contrato organizativo da ação pública da saúde. Contrato. Quando nós vamos assinar um contrato, gente, o que nós falamos? Termo técnico. Celebrar. Celebrar. Então, acordo de colaboração firmado entre entes federativos, com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde. Então, gente, lembra, se celebra um contrato. E aqui o contrato traz tudo o que deve ser feito, tudo aquilo que é obrigação. Então, o gabarito, né, para associar lá, numerar uma coluna com a outra, contrato vai falar sobre tudo aquilo que tem que ser feito, documentado, os compromissos para os entes, né, então, acordo firmado entre os entes, né, definição de responsabilidades, indicadores de metas, critérios de avaliação de desempenhos, recursos. Imaginem aí, mentalizem agora, visualizem um contratinho, né, um contratinho. Portas de entrada, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. Então, serviço de atendimento inicial, ó. Então, porta de entrada inicial, tá, porta de entrada, o primeiro ponto lá onde o usuário vai bater quando ele precisar de atendimento. Comissões e intergestores, bipartite e tripartite, bipartite, união e estados, tripartite, união e estados e municípios. Então, instâncias de pactuação, então, comissão são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos, consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. Então, gente, instâncias de pactuação, instâncias de pactuação é nas comissões e intergestores que vai se dar a negociação. Então, é extremamente importante vocês pensarem em negociação, tá, negociação. Mapa de saúde, mapa de saúde, gente, é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS, ó, pegadinha de prova, pelo SUS e também pela iniciativa privada, pelo SUS e pela iniciativa privada. Considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. Então, né, são aqueles pontinhos que a gente vê, né, como se fosse com alfinete, né, gente? Mapa de saúde vai trazer descrição também geográfica. Só que cuida, gente, mapa de saúde, assim como região de saúde, fala em geografia. Mas a região traz os municípios conforme as suas afinidades, conforme as suas identidades, conforme os seus limites. E o mapa é a questão de distribuição de recursos. Distribuição de recursos por geografia também. Por isso que é mapa, né, gente? Senão, não se chamaria mapa. É por geografia também. Porém, né, gente, envolvem todos os recursos que são destinados, todas as ações que são desenvolvidas, todas as políticas públicas, não só públicas, mas também pela iniciativa privada. Também pela iniciativa privada. Rede de atenção à saúde, ações e serviços articulados, ações e serviços de saúde articulados em complexidade crescente. Em complexidade crescente com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. Ações e serviços em ordem crescente. Rede, a rede, a conexão. Claro, né, gente? Região, mapa e rede, tudo lembra localização, né? Tudo lembra localização. Região e mapa lembra muito mais, mas rede também. Aqui, pensa em rede na prática. Mapa é distribuição, onde está, localização dos recursos. Rede é tudo que se faz para dar suporte. Então, a pessoa chega lá, por exemplo, num posto de saúde, vítima de violência doméstica e familiar, né? Aí vai ter lesões que precisam da saúde, tá? Da saúde. Só que a pessoa que é vítima de violência doméstica, ela sofre traumas psicológicos. Então, ela precisa ser encaminhada para a psicologia, para o suporte psicológico. Nesse sentido, o que nós teremos? A rede se comunicando, a rede agindo. Então, o posto já dá o encaminhamento médico lá para o apoio psicológico, que vai ser, por exemplo, num CAPS, tá? Num CRAS, num CRIES, faz o vínculo lá com a assistência social, quem sabe? Ou pela própria saúde mesmo, tá? Então, independe, certo? Então, isso é rede. São os nós, são os pontos conectados. Serviços, certo, gente? Serviços especiais de acesso aberto. Serviços especiais, vocês vão associar a serviço de saúde específico. E aqui, gente, tem a ver com situação laboral. O que que é labor, né? Dos italianos lá? Laboral é trabalho. É aquela lesão, né? É aquela doença proveniente do labor, proveniente do trabalho, tá? Do trabalho. E as bancas têm uma verdadeira paixão pelo protocolo clínico e diretriz terapêutica. Protocolo é o que, gente? DOC, DOC. O que também lembrava DOC? O contrato, né? O contrato. Mas o contrato é um acordo. Agora sim, nós temos aqui o protocolo como sendo um documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde. Bem como o tratamento, a diretriz, direção, o tratamento preconizado, o tratamento que foi dado com os medicamentos e produtos apropriados quando couber. As possologias, né? Quantas vezes por dia tomar o medicamento, quantos comprimidos. As possologias recomendadas. Os mecanismos de controle clínico. O acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS. Hoje, gente, nós temos isso aqui tudo no virtual, né? Tudo no eletrônico. É possível puxar a ficha da pessoa. Quando ela sai, por exemplo, de uma unidade básica de saúde e vai para um hospital, né? Para uma unidade maior, portanto. Então, é possível lá do hospital puxar a ficha da pessoa, puxar o protocolo clínico e a diretriz terapêutica para verificar o que foi recomendado. Vocês sabem, né, gente? As pessoas às vezes se perdem, né? Às vezes entendem errado e tal. Então, esse registro é bem interessante. Gente, em várias, para não dizer em todas, as provas de concursos em que nós temos o decreto 7508 é recorrente, extremamente recorrente, a cobrança desses conceitos aqui, tá? A cobrança desses conceitos. São duas telinhas aí e vocês têm que saber, tá? Assim como eu escrevi aqui na primeira tela, os conceitos cai-cai. Vou escrever também aqui cai-cai. Certo, gente? Beleza, tá? SUS. O que é o SUS? A 8080 muito bem nos define. O decreto 7508 repete ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Ações e serviços para promover a saúde, para proteger a saúde, numa linha mais preventiva e ainda a recuperação, caso, né, ela esteja prejudicada. Executadas essas ações e serviços, executados, né, masculino, porque tem uma palavra feminina e outra masculina, predomina o masculino. Executados pelos entes federativos, direta ou indiretamente. Tendo aqui, ó, participação da iniciativa privada. Mas nunca esquece, gente. É a participação, é a participação complementar. Jamais, jamais participação suplementar. Jamais participação suplementar. Suplementar, lembra, gente, substituir, né, substituir. E o propósito aqui, em momento algum, é fazer substituição. Tá? Então, essas ações e serviços, né, para promoção, para proteção, para recuperação, né, executados pelos entes, seja de forma direta ou indiretamente, com a participação complementar da iniciativa privada, vai ser organizado de forma regionalizada e hierarquizada. Já vimos o que são regiões de saúde, agora há pouco aqui no nosso conceitinho. Hierarquizada, União, Estados e Municípios, né, sim, a palavra hierarquizada está correta e é assim que o decreto traz, tá, gente? Bom, regiões de saúde instituídas pelo Estado em articulação com município. Então, o Estado institui em articulação com os municípios, tá? Diretrizes da comissão intergestores, né, diretrizes gerais a partir da comissão intergestores. Regiões de saúde interestaduais, levando em conta, então, os municípios limítrofes, ato conjunto dos respectivos estados em articulação com os municípios. Então, é possível, gente, se ter região de saúde inter... interestadual, tá? É possível ter região de saúde interestadual. Fica a dica aí pra vocês, tá? Então, ato conjunto dos respectivos estados, sempre levando em conta, né, os municípios limites, né? Regiões de saúde em áreas de fronteiras com outros países, normas a serem regulamentadas por relações internacionais. Quer dizer, além das regiões de saúde interestaduais, é possível se ter região de saúde interpaíses, digamos assim, é possível, mas quem determina, quem regulamenta, não é o decreto 7508, e sim as normas de direito internacional, certo? As normas de direito internacional. Aí, gente, pra se falar em regiões de saúde, nós precisamos respeitar os requisitos mínimos, ações e serviços de, né? O que que tem que ter? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e ainda, vigilância em saúde. Então, aqui nós vamos ter requisitos mínimos no que se refere a ações e serviços para se implantar, né? Para se configurar uma região de saúde, certo? Então, tem que ter esse cuidado aí, tá? Requisitos mínimos, então, né? Bem pontuais, de forma maior aqui, para instituir uma região de saúde, certo? Gente, região de saúde é referência para transferência de recursos entre os entes federativos, compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas. Então, além de tudo, né, gente, essas regiões de saúde são utilizadas como referência para repasses, como referência para repasses de recursos, certo? Os entes federativos precisam, de forma consensual, de forma acordada, gente, definir os seguintes elementos em relação às regiões de saúde. Quais são os limites geográficos da região de saúde? Qual é a população usuária das ações e dos serviços? Qual o rol de ações e de serviços que serão ofertados e ainda as respectivas responsabilidades, critérios de acessibilidade, escala para conformação dos serviços. Escala para conformação dos serviços, certo, gente? Bom, hierarquização, né? O acesso, né, às ASPS, né, aí aos serviços de saúde, proteção social, né? Acesso universal, igualitário e ordenado. Inicia sempre com as portas de entrada, que é onde o usuário vai se socorrer, e completa-se com a rede regionalizada, conforme a complexidade. Então, vocês lembram que nós falávamos em redes regionalizadas e hierarquizadas. Aqui está o hierarquizado, né, gente? Acesso universal, ou seja, né, para todos, igualitário e ordenado, que se inicia pela porta de entrada e vai se completando conforme a necessidade. Vai se completando conforme a necessidade, certo? Conforme a complexidade. Portas de entrada, então, serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, e especiais de acesso aberto. Gente, esta é a divisão. A classificação das portas de entrada. Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, especiais de acesso aberto. O que pode, né, ser, além disso, outras, conforme pactuado acordo nas comissões intergestores. CI é comissão, comissões intergestores. conforme características da região, mas sempre levando em conta, né, gente, a justificativa técnica. Conforme as características da região, mas nunca deixando de lado a justificativa técnica para garantir realmente que há um porquê da criação de uma nova porta de entrada. Certo? Bom, aqui, né, para se pensar nesse acesso ordenado à atenção primária, é conforme, né, fundado, conforme a avaliação da gravidade, do risco individual e também do risco coletivo. E a base, gente, ó, a definição é o critério cronológico. É o critério cronológico, certo? Conforme a antiguidade aí, né. Especificidades, a preferência para as pessoas que têm uma proteção especial em lei. e os indígenas, né, gente, conforme determinação do Ministério Ministério da Saúde, os indígenas terão regras especiais. Gente, já vi questão de prova aqui, tá? Então, cuidado, o critério principal é o critério cronológico, é o critério cronológico. Pessoas com proteção especial garantida em lei também vão ter proteção especial no sentido de passar à frente. E os indígenas terão regras especiais definidas conforme o Ministério da Saúde. Conforme o Ministério da Saúde. Os usuários, então, terão a continuidade do cuidado nos serviços, nos hospitais ou em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região. E as regras de continuidade, ou seja, vai passar daqui, vai para lá, vai para lá, também são definidas pelas comissões intergestores. Bipartite, União e Municípios, Estados e Municípios, Tripartite, União, Estados e Municípios. Certo, gente? Bom, como que se dá, então, esse acesso universal, igualitário e ordenado aos serviços de proteção à saúde? Gente, os entes federativos, União, Estados e Municípios, precisam garantir a transparência, a integralidade, a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde, orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde, monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde, ainda ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde. Então, para assegurar o acesso universal, igualitário e ordenado, quem tem que trabalhar são os entes, União, Estados e Municípios. União, Estados e Municípios. Certo? Planejamento da saúde, gente, ele tem que se dar de forma ascendente, cada vez mais e integrado do nível local, lembrando que o município é a menina dos olhos pós-constituição de 88, indo, se expandindo para o federal. Cuidado, fiscalizado, monitorado, sempre pelos conselhos de saúde. Além disso, levando em conta as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos. Sempre buscando essa compatibilidade, necessidade, disponibilidade, necessidade, disponibilidade. Certo, gente? O planejamento de saúde é obrigatório pelos entes federados, pelos entes federados, pelos órgãos públicos, claro, mas também vai influenciar, vai irradiar os seus efeitos na iniciativa privada. A lei vai dizer, melhor, o decreto, a gente vai dizer, indutor de políticas da iniciativa privada, indutor de políticas da iniciativa privada. Então, fica esse alerta aí. Planos de saúde, ó, bem importante, planejamento integrado entre os entes federados, sempre planejamento integrado entre os entes federados, contém metas de saúde, e aí o Conselho Nacional de Saúde vai trazer diretrizes para elaboração, características epidemiológicas, organização de serviços nos entes federativos e nas regiões de saúde, e nas regiões de saúde. Vejam vocês agora, planejamento de saúde, serviços e ações da iniciativa privada, de forma complementar ou não, levando em conta também os mapas da saúde regional, estadual e nacional. Os mapas de saúde, né, vai então identificar as necessidades de saúde, orientará o planejamento integrado dos entes federativos e ainda contribuirá para o estabelecimento de metas de saúde. E a Comissão Intergestores Bipartite vai cuidar das etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planos estadual e nacional. Bipartite, estados e municípios, tripartite, união, estados e municípios. Certo, gente? Ó, aqui nós temos um ponto bem importante. Renazes, ações e serviços e renames, medicamentos. Renazes, ações e serviços, renames, medicamentos. Renazes, todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendê-lo de forma integral, corpo, alma e coração, como eu digo. renames, seleção e padronização de medicamentos indicados para o caso de doenças ou de agravos no SUS. Renazes, o Ministério da Saúde vai dispor em âmbito nacional com diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Tri-Tripartite, União, Estados e Municípios. Renames, acompanhada do formulário terapêutico nacional que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos. Renazes, a cada dois anos, dois anos, o Ministério da Saúde vai atualizar. Renames, a cada dois anos, o Ministério da Saúde vai consolidar e publicar as atualizações da Rename, do formulário terapêutico e dos protocolos. Renazes, pactos dos entes federativos nas comissões intergestores, responsabilidades, que não temos correspondente. Renazes, Estados, Municípios e DF, relações específicas e complementares. Complementares, porque aqui, Renazes é Tripartite, União, Estados e Municípios. Renames, Estados, Municípios e DF, relações específicas e complementares também, só que aqui, medicamentos e não ações e serviços de saúde. Gente, a tabelinha ajuda bastante vocês, bastante vocês a se localizarem ali na legislação. Bem didática. Renazes e Renames incomodam bastante, são bastante perturbadores. Os entes federativos, gente, podem ampliar o acesso dos usuários ao sistema farmacêutico, assistência farmacêutica, conforme a necessidade. Conforme a necessidade. O que mais que nós temos? Gestores Tripartite, gestores Bipartite, né? Então, diferença aqui na Tripartite, entra a União Bipartite, quem manda são os estados, mas na parceria com os municípios. E CIRC, né, gente, consórcio intermunicipal, comissão intergestores regional, em âmbito regional, conforme diretrizes da Bipartite. Então, CIRC aqui, né, as comissões intergestores regionais, porque tem a ver com os consórcios intermunicipais. Certo, gente? Aí, né, nós temos aqui detalhezinhos sobre as comissões intergestores, né? Participação dos gestores, Conselho Nacional de Saúde, CONAS, Conselho Nacional de Secretarias, CONACENS, Conselho Estadual de Secretarias, COSENS, Municipais, CONACENS, Estaduais, COSENS, né? Vai, todo mundo aí vai fazer parte dessas comissões intergestores, tá? Gente, o papel das comissões intergestores, vocês têm aqui bem desenhadinho, né, podem fazer uma leitura atenta para relembrar aspectos operacionais, financeiros, administrativos, diretrizes gerais sobre as regiões de saúde, diretrizes de âmbito nacional e estadual, regional, interestadual, respeito da organização das redes, responsabilidade dos entes na rede de atenção à saúde, referência das regiões e por aí vai. Agora, a comissão tripartite que entra à União, diretrizes gerais para a Renazes, as ações de serviços de saúde, critérios para o planejamento integrado das ações de serviços de saúde da região de saúde em razão do compartilhamento da gestão e ainda financiamento e questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras com outros países, né? Lembrando sempre de respeitar as normas que regem as relações internacionais. Então, aqui, competência exclusiva da tripartite. que regem